E o amor pode acontecer nos mais diferentes lugares, mas e quando ele acontece no trabalho, hein Marcelo? Pois é, Raquel, e acontece, né? Eu mesmo já ouvi muitas histórias. Na novela Chiquititas, a paquera rola solta entre funcionários do café boutique. Se os olhares se cruzam no trabalho, e a gente encontra qualquer desculpa pra ficar pertinho de um colega. E aí Carol, eu tô precisando dar uma passada no orfanato pra ver a pata. É porque o amor chegou, e ele não escolhe hora nem lugar. Na novela Chiquititas, a paixão está rondando o café boutique. A Maria Cecília se apaixona pelo Tobias. Ela vai se interessar justamente pelo Tobias, que é um dos garçons do café. Eu acho, tá super bacana. A Clarita e o Beto estão na paquera, e o Júnior já se declarou para a Carol. Eu não consigo parar de pensar em você. Essas histórias de amor, que são cada vez mais comuns, aqui, nos cenários das novelas, também têm sido frequentes na vida real. O convívio diário e as afinidades estão transformando muitos colegas de profissão em namorados. Só que para ter uma relação saudável, e sem problemas com o chefe, tem uma coisa que é essencial, o bom senso. A Mariana e o Vinícius passam juntos o dia inteiro. O casal, que já divide a mesma casa, também trabalha na mesma empresa, em mesas vizinhas. Mas entre uma e outra tarefa, nada de beijinhos. Tem que ter esse equilíbrio, momentos mais sérios e momentos com atração. Que só acontecem na hora do intervalo. A gente escapa para ambientes que não tenha ninguém próximo, para conseguir ter essa proximidade. Para esta especialista em recursos humanos, a postura do casal é a mais recomendada. Não levar a briga de casa para dentro do escritório, nem a briga do escritório para dentro de casa. E evitar gestos de carinho. No caso da Mari e do Vinícius, namorados, noivos e agora de casamento marcado.